E aí, galera! Tudo certo com vocês? Comigo, tudo tranquilo, na medida do possível! E hoje estamos aqui de volta, galera, para jogar mais uma partida de Yu-Gi-Oh! O Legado do Duelista, galera! Onde estamos aqui para duelar... Não é, amiga? Que genial sua conclusão, mas é isso aí, viu? Nós estamos aqui para duelar contra o Jack Atlas. Olha só que nome pitoresco. Vamos ver o que é isso aqui. Durante a battle, eu fiz med também, tem que fazer SP aqui, eu vou usar os cinco monstros. Um cinco monstros usando um monstros sem o control. Ok... Tá, não sei como funciona isso direito, não. Ok, duas vezes por turno, essa carta não pode ser destruída. Duas vezes por turno? Hum, isso é bom. Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar essa carta em modo defensivo. Isso aqui faz o quê? Não pode banir cartas. Isso deve ser bem importante, né? Para algo no futuro. Ok, isso aqui faz o quê? Deixa eu ver o dano completo disso aqui. Não liguei mais umas cartas erradas aí, uns cliques errados aqui. Dois mil damage oponentes. Ah, esses caras negraviado. Add your hand, cerebro, conduct your normal draw during... Então, se descartar duas cartas minhas? Vou usar esse efeito aqui. Vou invocar esse cara... Aqui... Porque ele é importante, né, galera? Para as minhas invocações futuras. Aqui... E vamos terminar o turno, eu acho. Isso aqui faz o quê? Ah, isso aqui eu já vi. Já vi tudo. Banir cartas. Isso aqui vai me ajudar agora? Deixa eu jogar esse brado para baixo, galera. Porque talvez eu queira usar e deixar ele... Se o jogo me deu, galera, a carta, em geral, o campo eu vou precisar dessa carta. Muitas vezes acontece isso. Aqui... Vamos ativar o efeito já da minha carta. Pronto. Para não ficar clicando várias vezes, para o jogo ficar me perguntando toda hora. Eita lá. Bom... Eu sobrevivi a essas duas... Ok, duas porradas, mas veio uma terceira porrada aqui, maluco. Caraca, primeiro turno aí, né, gente? Boa! Difficultou aí o barulho, né, gente? Boa! Ele não morre de uma vez só, cara. Mas peraí, que efeito foi esse? Eu tive um efeito bizarro que matou a minha criatura, que normalmente não morreria aqui, eu acho. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Mostra isso aí, é. Ataca e a defesa 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 e a defesa. Então, tem um efeito e a defesa e a defesa e a defesa e a outro e o outro monstro e a defesa. Ah, aqui... Todos os monstros de defesa position. Isso é bem ruim, hein? Tá. Deixa eu ver essa carta. Essa carta é um bilhão de vezes já, né? Um dos monstros que eu gravei as pessoas de defesa position. Tá bom. Mas eu teria um dos monstros, né, com o efeito que eu preciso aqui. Eu preciso de... Na verdade, qualquer monstro que... Que tenha duas... Então ele já serve pra mim, né? Mas ele serve... Não serve pra eu matar ele aqui. E agora? Eu não sei o que eu faço aqui não, gente. Porque a criatura que eu vou invocar não mata essa criatura. Por não ser que eu já tenha outra criatura em campo. E não consigo manter uma criatura em campo na minha atual conjuntura. Esse aqui é o problema. Deixa eu tentar fazer uma coisa aqui. Tentar recomprar minhas cartas aqui de uma forma melhor. Fazer uma super rendição rápida aqui. Pra gente... Tentar de novo. Ok. Pula essa bagaceira toda. Lá, 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 lá. Sim, o deck da história que eu vou jogar mesmo. Desafio é esse, né? Tentar ganhar com esse deck. Travada tensa. No bagulho aqui. Que isso? Vamos lá. Pedra. Ganhei dessa vez. Vamos ver o seu segundo jogamento. Fazer a resposta aqui. Tá. Essa mão não parece muito melhor do que a anterior. Não, não parece. Vou sentar a atacar aqui. Pra limpar a criatura dele. Vamos lá. Battle Phase. Vamos ativar o efeito da carta. A carta vai andar pra baixo dele. Pode ser perigosa. Ok. Atacar aqui. É o suficiente para matá-la, né? Ativar um efeito ali, mas não vou me preocupar com isso. Vamos pra Main Phase 2. Vamos jogar essa carta aqui. Usando um monstro control. Ah, vamos jogar isso aqui. Não sei o que essa carta faz ainda agora. 5 Summon, 5 Monstros. Usando uma... Da minha mão, eu suponho, né? Que faz essa invocação aqui. Não faço a mínima ideia. Vamos ver o que ele vai fazer aqui agora, galera. Nosso querido Jack Apas aqui. Jogou um monstro ali estranho. Não tem muito que eu possa fazer aqui. Mas eu posso reinvocar essa carta. E fazer meu combo, né? Primeiro vamos jogar isso aqui. Puxar esse outro. Beleza. Vamos pegar esse aqui. Invocar aqui. Fazer as habilidades dele, né? Colocar em prática. Perfeito. Agora vem aqui. Syncro chama esse malandro. Aqui e aqui. Perfeito. E é isso, galera. Maravilha. Modo de ataque. Ainda bem que eu não cliquei errado nessa bagaça. Eu gosto de fazer isso, né? Algumas vezes. E vamos lá. Battle Phase aqui. É. Battle Phase aqui. Interessante efeito essa criatura. Ela meio que se protege. É melhor. Protege os pontos de vida dele, né? Quando ela morre. Interessante. Interesting. Interesting. Hum. Isso aqui já não é tão interesting. Interessante. Acho que eu vou continuar forçando, galera. Aqui a barra. Tá. Mas vamos forçar, né? Se bem que ele pode ter uma carta apelativa. Mas... Não sei se eu tenho que contar com a carta apelativa dele, galera. Prefiro limpar a mesa aqui. Parece mais safe. Eu posso jogar porque eu posso nem invocar. Não estou a própria criatura que eu estou usando. Mas não vou fazer isso. Vou fazer só o clássico aqui. Invocar outro igual. Ele vai entrar mais buffado, né? Porque ele vai entrar buffado pelo outro. Eu suponho. Que que isso faz? Ele invocou uma das criaturas, galera, que eu usei para invocar aqui. Ele está mais forte? Deixa eu ver qual é o efeito. Ele não está mais forte. Então qual é o efeito dele aqui que eu estou vendo errado? De caso, se você ganha ataque... Ah, 2 ou lower, galera. Tem que botar uns bichinhos cagadinhos. Para buffar eles. O próximo turno eu coloco. Vamos matar esses bichos aqui. Limpar aqui essa bagaceira. Tudo bem. Tudo bem. Ele está fazendo muita coisa aqui não, né, galera? Essa parte boa. Está bem para trás. Está bem para trás por enquanto. Espero que continue dessa forma. Vamos jogar essa criaturinha aqui. Essa criaturinha, do jeito que ela está, ela vai buffar eles ou não? Ou eles só são buffados? Acho que é só no turno que ela é invocada. Vou ter que jogar alguma coisa, entretanto, de toda forma. É... Vou jogar quem? Jogar esse pequenininho aqui? Vou jogar esse pequenininho aqui. Mas eu vou atacar com ele? Não. Vou primeiro atacar com esse cara aqui, normal. O que é que isso faz? O que é isso que ele vai fazer, aparentemente? Ele vai atacar... O bichinho. O bichinho. O bichinho pode até voltar, né? Ele não tem essa habilidade. O bichinho pode até voltar, né? Ele não tem essa habilidade. Vou tentar matar com esse cara aqui. Isso não é producente. Vou tentar matar aqui direto, mas isso aqui não sei se ele ganha muita coisa também, não. Talvez defender com essa carta. Não. Atacar não, gente. Atacar não era a pedida. Mas tudo bem. Vamos lá. Battle Phase... Ele não morre, né? Com uma porrada só, então tá safe. Como ele não tem poder de ataque, eu suponho que ele não ataque. Ele ataca com zero de ataque. Ele faz uma animaçãozinha para ele ficar feliz, né? Para a criatura ficar feliz, tem uma animaçãozinha de ataque. Só para ele ficar contente. A gente fez... Espera aí, eu estaria com o Letal aqui? Caraca, eu não contei, mas acho que eu estaria com o Letal aqui. Acho que não o suficiente, não. Faltaria um pouco. Mas não muito. Realmente faltaria pouco mesmo. Ok, isso aí é tranquilo. Né? É. Deu uma boa descontada aqui na minha vida, mas está suave. Acho que eu ganhei esse jogo, então, né? Nada, né, galera? Como resetar o game, pois ele está difícil, né? Resolve tudo. Battle Phase... Ok... A gente bufa ele aqui. Pode ser uma carta muito escrotamente apelativa, galera, se virar para baixo? É possível, mas eu não acho que seja o caso. Ok, então empacota o que é para presente. Easy Game, Easy Life. De primeira, galera. Deu para ganhar, né? Deu para ganhar. Não foi exatamente de primeira? Não foi. Não foi exatamente de primeira. Mas foi bem tranquilo, galera. Acontece, né? Como o jogo ele faz, ele tenta, né? Constituir aqui umas batalhas que existem no anime, né? E tenta traduzi-las para os games, nem sempre funciona bem essa tradução. Às vezes a batalha não funciona muito, tipo essa, agora. Eu simplesmente resetei. Ele não pegou cartas boas, então a gente passou por cima dele. Sem nem se dar conta aqui da diferença. Mas enfim, galera, foi um bom duelo toda maneira, longe para mim, né? Já que eu ganhei. E é isso. Depois vamos trazer, galera, mais duelos aqui. De Yu-Gi-Oh! Legado do Elis. Só por hoje é só. Espero que tenham gostado. Espero que tenham sido divertido. Espero que tenham gostado aqui embaixo. Agradeço. Compartilhe o vídeo com os amigos mais ainda. Na descrição tem as redes sociais para me seguir por lá. E podem também se inscrever no canal. Sejam muito bem-vindos. Inclusive, quem se inscreveu pode clicar na sinetinha para as notificações. Um grande abraço a todos. E fui! Senti que faltou umas cartinhas, galera, mais épicas de serem utilizadas. Quando você viu uma carta aqui de assinatura dele. Que eu queria ter vencido, né? O Red Dragon Archfiend. Mas acabamos, né, galera, dando a ler. O Paranauê vai evitar a carta. Eu sei claro que eu venci o estilo Fluminense quando ele foi rebaixado naquele ano. E manteve-se na primeira divisão. Sentiu um pouco isso. De leve, de leve. Porque não foi exatamente, mas quase. Mas tudo bem. Um grande abraço a todos. E agora sim foi isso.